E eu estou recebendo hoje aqui no programa a Fabiana Veras, amiga de infância, que felicidade ela está de volta, né? Fabiana, ela se demandou o mundo afora, não foi Fabiana? Foi para Angola, Portugal, agora está de volta e com uma grande novidade, que eu confesso que eu estou tão ansiosa, desde quando você anunciou que estava vindo para Natal para falar do Mindful Eating. Exatamente. O que é, Fabiana, o Mindful Eating? Ok, o Mindful Eating é uma abordagem, recentemente, vamos dizer, em evidência, começou pelos Estados Unidos e penso que de um ano e meio, um ano para cá, é que esse assunto tem tido uma grande repercussão aqui no Brasil, sobretudo mais ali na região sul e sudeste e agora eu estou trazendo, junto com outras colegas também que tiveram essa formação junto comigo, aqui para o Nordeste. O Mindful Eating é uma abordagem para ajudar as pessoas a terem uma melhor relação com o corpo e com a comida. É uma abordagem não dietética, ou seja, não é uma ferramenta para fazer a pessoa perder peso, mas é uma ferramenta para a pessoa criar uma consciência alimentar. A perda ou o ganho de peso, porque isso depende de pessoa para a pessoa, é fruto dessa consciência alimentar. E assim, o alimento vai muito nessa questão da falta de consciência, né? Às vezes você come sem nem perceber, hoje a gente está nessa vida tão estressante, tudo no automático e você nem percebe o que é que colocou para dentro do corpo. Totalmente, a gente está completamente condicionado. Desde quando nós nascemos, nós temos a intuição de quando comer e quando parar de comer, mas ao longo do tempo, quando a gente vai crescendo, nesse tipo de sociedade que a gente vive hoje, com tantas distrações e com tantas regras, a gente vai perdendo essa nossa intuição natural. Então, isso é bem verdade, a gente senta hoje para comer e são tantas as distrações que a gente nem sequer sabe de fato qual é o gosto da comida e o que aquela comida está fazendo, qual é as consequências daquele alimento dentro do nosso organismo. A gente simplesmente só come com muitos pilotos automáticos durante a refeição, de ter que terminar de comer só quando limpar o prato, de ter que comer de três em três horas, que é para não ficar com fome. A pessoa fica com medo de ficar com fome para não ter que comer muito. Então, tudo isso são regras, são crenças e a gente, durante o programa do Mindful Eating, desconstrói tudo isso. De que maneira? São dinâmicas, meditações, como é que a gente pode aprender na prática e colocar? Então, esse programa especificamente de Mindful Eating, que é o NBES, é o Mindfulness Based Eating Solution. Essa abordagem, ela tem três pilares que são fundamentais. O primeiro é o Mindfulness, ou seja, é o resgate da gente viver o aqui e agora e viver o presente. Aquela questão da atenção plena, né? Exatamente, com abertura, sem julgamento. O segundo pilar é a alimentação intuitiva, aquilo que nasceu junto com a gente, a gente foi perdendo isso no decorrer da vida. E o terceiro é as regras básicas da nutrição, que também a gente ignorou, aprendeu a ignorar essas regras básicas diante de tantas estratégias no meio alimentício, principalmente das dietas, tantos nomes de dietas que a gente já perdeu até de vista. Então, a gente também resgatar essas regras básicas da nutrição, que nada mais é do que comer comida de verdade. Agora, dispensa nutricionista, uma pessoa que faça um curso desse, por exemplo, que aprende essas técnicas, ela não vai mais precisar da sua nutricionista ou não? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. A nutricionista, ela é uma aliada. Ela utiliza as ferramentas do Mindful Eating dentro da prática clínica. Ou seja, é um trabalho em conjunto. Por exemplo, eu como instrutora de Mindful Eating, eu não posso sugerir nenhum plano alimentar. Não posso entrar nessa área, vamos dizer, técnica da coisa, entende? Mas a nutricionista, utilizando as ferramentas do Mindful Eating junto ao paciente, entendeu? Ela vai ajudar o paciente a, por exemplo, ter mais consciência do que ela precisa fazer ou para perder ou para ganhar peso, mas dentro de uma consciência alimentar individual. Não existe, por exemplo, planos alimentares, como você vê aí na internet e nas revistas, e funciona para um e acha que vai funcionar para outro. Não, não funciona. Todos nós somos, exatamente, somos diferentes. Fabiana, agora já vi lá nas redes sociais uma programação intensa, né? De workshops, de palestras. Vamos falar, a quem se destina isso? Exatamente. O workshop, ele se destina para qualquer pessoa que tenha curiosidade, que tenha vontade de aprender um pouquinho mais sobre o funcionamento do corpo e principalmente o funcionamento do nosso cérebro, porque está tudo ligado, entendeu? Então, qualquer pessoa que queira melhorar esse relacionamento com a comida e com o corpo. E também é voltado para os profissionais de saúde, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, educadores físicos, todos aqueles profissionais que lidam ou com o corpo, não é isso? Vamos dizer, a imagem corporal ou com a questão de peso corporal também. Aquela pessoa que vive na dieta, vive se sabotando e não consegue um resultado, pode se beneficiar da técnica? Muito, muito mesmo. Durante o workshop eu falo um pouquinho sobre esse tipo de abordagem, mas tecnicamente das pesquisas que foram feitas comprovando a eficácia desse tipo de abordagem, principalmente nessas pessoas que estão cansadas de fazer dieta, tipo, já fizeram todas e perdem peso, mas depois ganham e ganham ainda mais no futuro. Então, é uma abordagem realmente que funciona. Vamos falar da programação? Tem decorado aí? Vem tanta coisa. A gente também pode direcionar lá para o Instagram, né? Que tem toda a programação. Sim, exatamente. O Instagram, que é Mindful Eating, é Fabiana Veras. Lá eu sempre atualizo toda a programação dos workshops, mas eu vou ressaltar aqui alguns importantes que são abertos, que vão acontecer dia 13 e 14 de maio, na Michelle e Tu, a partir de 19 horas. Essa do dia 14 já tem pouquíssimas vagas, mas a do dia 13 ainda tem vagas. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais e tem curiosidade de saber sobre o assunto, lá no Instagram tem o telefone, tem o e-mail, tem o WhatsApp para pegar informações. Ótimo, Fabiana, muito obrigada. Vou participar, com certeza. Sim. Estou curiosa. Convidada especial. Que sucesso. Vai ficar até quando aqui na terrinha? Até o dia 14 de maio, depois do workshop, continua aí minha jornada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Olha aí. Mas vai voltar muito mais vezes para você. Certamente. Obrigada. Sucesso, viu, Bira? Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Já já tem mais Viver Bem para você.